23 de março, 1h30 da tarde, hoje eu acordei pela manhã e percebi que eu estava com uma febre baixa, 37,3 e um pouco de tosse. Pelo cargo que eu ocupo, pela exposição que eu tenho com pacientes, eu resolvi ir até o Hospital Civil Ibanês fazer exames. Então, colhi o material e vi para a minha casa, onde eu estou quietinho, isolado, aguardando o resultado. Estou muito bem, sinto ainda um pouquinho de febre, de vez em quando tosse um pouquinho, pode ser o coronavírus ou qualquer outro vírus. Por precaução, em cima daquilo que nós estamos falando, eu estou isolado e se o exame for positivo, eu manterei a quarentena como qualquer outra pessoa. Se for negativo e eu estiver bem, amanhã voltaremos ao nosso trabalho. Mas estou muito bem, obrigado, agradeço o carinho e a preocupação de todos. Obrigado. Obrigado.